Oi, aqui é o Biaus, e tamo aqui mais uma vez com o Skyrim, dessa vez pra mostrar a localização e a walkthrough da dungeon mais foda do jogo. Que no final você pega o Helm of Gingle, que é um item único, variante daquele elmo de Ancient Nord, e também tem chance de você conseguir algumas armas de Ebano. O que é muito bom, considerando que a quest é curta, e você pode fazer ela em qualquer nível, inclusive no nível 1. Pra começar, isso que você tem que fazer agora é opcional, você pode ir lá pra dungeon logo de cara. Mas vá pra Winterhold e fale com uma mulher chamada Birna, e é só você chegar nela e iniciar um diálogo. Ela vai falar sobre a pequena loja que ela tem lá e tal, você pode perguntar sobre os negócios, como vão os negócios por aqui e tal. E ela vai dizer que fez alguns maus negócios, um cara passou a perna nela, e agora ela tá entalada com aquela coisa inútil que ela comprou do cara. E resumindo a história, ele disse que a garra, aquela garra que serve pra abrir portas, aquelas portonas grandonas em dungeon, aqueles portais aliás, foi o que ela comprou. A história é que valeria mais do que o peso dele em ouro se ela levasse a garra de volta pra Engel Barrel, que é uma dungeon né. Mas ela mesmo disse que não vai pôr os pés na porra de uma ancient north tomb, mas nem fudendo. E adivinha só quem que vai pôr os pés lá? É isso aí. Ela vai te vender a garra por 50 septiums, e até diz que se acaso tenha valido algo é pra você deixar ela saber. Ok, ok. A dungeon fica, creio eu, que seja o nordeste de Windhome. É só você pegar aquela estradinha que sobe e andar por ela até que o símbolo de uma garra apareça no teu compasso. Aí é só você seguir a dungeon. Enfim, entrando lá, você vai perceber que surgem alguns brilhos no decorrer do caminho. Eles não te machucam, eles são bonitinhos e fazem um som agradável pros ouvidos. Pelo menos eu acho. Eu não sei explicar o que são, mas essa dungeon tem muita lore e muita história por trás dela. Eu não sei explicar essa história, mas eu sei que tem a ver com o Ysgromor e os Companions. Enfim, vai seguindo a dungeon, você vai chegar nessa sala, onde você tem o primeiro puzzle da dungeon. E o melhor puzzle do jogo, simplesmente, porque não é retardado como os outros que você encontra em dungeons que nem essa, né? Que tem drogas e tal. Você já vai entender o porquê. Bom, tem esse carinha morto aqui, provavelmente ele errou o puzzle e morreu, né? Coitado. Você dá loot no corpo dele e ele vai ter esse pequeno livro, Notes of Ingo Barrel. Onde ele diz que tá estudando essa dungeon e tal, e esse lugar dá medo e pá. E na segunda página, ele diz como resolver o puzzle. Ele explica o puzzle pra você como uma espécie de um poeminha. Eu vou ler aqui pra você e ver se vocês conseguem entender. Man in his throne, so should be. Whale in the sea, so should be. Eagle in the sun, sky, so should be. Snake in the weed, so should be. Bom, depois de você ler isso, é só você usar a cabeça. Tem três pedras daquelas que você tem que girar. Que tem uma cobra, água e um peixe. Ou alguma coisa que se pareça com um peixe. Eu não sei o que é aquela porra. E tem um trono lá. O trono não precisa você fazer nada. E se você olhar pra essas três pedras, é só você ligar os pontos, né? Uma das pedras, ela tem água escorrendo por cima. Então, peixe. A outra tá iluminada por um pequeno veio de luz. Então, águia. E a outra, ela tem mato em volta, né? Você não encontra cobra no céu e nem no mar, né? Então, coloca a cobra. É, daí é só você puxar aquela alavanca lá e a... E a portinha vai se abrir. Na próxima salinha, lembra que eu falei que é... Era opcional você falar com a Birna lá em cima em um intervalo? Então, se você não pegou a garra com ela, eu creio que ela vai estar aqui em cima desse negócio aqui. E isso é uma das coisas que eu aprecio muito em Skyrim, cara. É possibilidades e escolhas. Bom, seguindo a dungeon, você vai entrar aqui nessa salinha que tem umas pedras com neve. Uma espada aleatória fincada no chão. Eu não sei se tem chance, mas eu acho que tem sim de ser uma espada de ébano também. Se você quiser, pode pegar. É, mas eu nunca mexo não, porque eu acho muito bonitinha essa espada aí com essas snowberries no chão. Então, deixa quieto. Logo nessa outra sala aqui, muito foda também. Que tem o rosto desse cara que eu não sei que tá esculpido ali. E tem um drogor bugado lá embaixo. Bom, seguindo a dungeon, você vai chegar naquele corredor que no final tem aqueles portais que são ativados pela garra. E pra quem não sabe, a combinação pra abrir esses portais, ela tá atrás da garra. Então é só você ir lá no seu inventário, miscelâneos, e olhar atrás da garra. Eu já gastei muito tempo observando isso, chutando combinações pra abrir esses portais aí. Depois que eu percebi que ficava atrás da garra. E vocês devem se perguntar por que é tão fácil assim, né? É tão fácil, apesar de que minha burrice não me deixou perceber isso desde o início. Mas tem uma explicação pra ser fácil, fácil entre aspas, assim, né? E que eu não sei explicar também. Bom, abrindo a porta vai ter o boss da dungeon lá, que é o Isgramor's Shade. Que ele é um boss fudidão pra quem tá em level baixo, mas pra mim não foi grandes coisas. Lembrando que ele tem aquele shout, filha da puta, ele desarme. Ele me desarmou no começo ali. Depois eu tive que me matar pra achar a minha espadinha, porque eu achei que ela tinha ido pra Narnia. Mas achei ela depois, enfim, eu não tinha percebido que ela tinha caído logo do lado. Enfim, se você der loot no corpo dele, você consegue algumas armas maneiras. Lembrando que ele tem chance de usar armas de ebano, né? Que você pode pegar mesmo no level 1. Vai ter um baú grandão atrás do trono dele, com um loot bacana também. E no esqueletinho sentado ali vai ter o Helm of Yngo, que quando você pega, a porta se abre atrás de você e você pode vazar da dungeon. Bom, explicando aqui, o principal item da dungeon é o Helmo, né? A versão única só se varia por causa do nome, por causa dos chifres que ele tem. E o enchantment dele você pode achar no jogo também, que é 30% de resistência a gelo, que é muito bom pra essa região específica aqui do mapa. E também porque esse é o primeiro Helmo que eu vejo que fica muito foda em personagem feminina, cara. Eu não sou muito de usar Helmo em personagem feminina, porque eu acho mais legal ela ficar com os cabelos ao vento ali e tal. Mas esse Helmo é uma exceção, eu acho que eu vou usar ele muito. Bom, mas então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou, não se esquece de te inscrever pra acompanhar os vídeos futuros. Me desculpe pela demora pra postar vídeos, eu tenho estado um pouquinho ocupado nesses últimos dias ali. Mentira. E muito obrigado pelos mais de mil inscritos que eu tive nos últimos vídeos. Vocês são fodas, valeu, falou e até.